Música Nascido sob as bênçãos deste céu Morir da pipoca eu venho demonstrar Da serra pro setão do verde mar Tua bravura une a todos, tuas flores fazem vibrar Coragem muito em pena este amor Quando entras no gramado o coração vem disparar E agora galera é pra incendiar É no estádio que este grado vai soar E agora galera é pra incendiar É no estádio que este grado vai soar E da amor, e da paixão, e da fiel, e da sensação E da povão, e da coração Salve da pipoca, pura emoção E da amor, e da paixão, e da fiel, e da sensação E da povão, e da coração Salve da pipoca, pura emoção O sonho tão bonito se cumpriu O destino fez plantar realidade A fibra demonstrada ao nascer Aumentou a esperança, fez crescer felicidade Agora o teu nome dos espaços A procura da vitória é tua finalidade E agora galera é pra incendiar É no estádio que este grado vai soar E agora galera é pra incendiar É no estádio que este grado vai soar E da amor, e da paixão, e da fiel, e da sensação E da povão, e da coração Salve da pipoca, pura emoção E da amor, e da paixão, e da fiel, e da sensação E tá bovão, e tá coração, salve tá pipoca, pura emoção E tá amor, e tá paixão, e tá fiel, e tá sensação E tá bovão, e tá coração, salve tá pipoca, pura emoção E tá amor, e tá paixão, e tá fiel, e tá sensação Itapovão, 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 salvidado e foca pura emoção.